Ela vai pro baile na madruga Querendo maldade, mas que mina absurda Ganha na vaidade, no beco a luz da lua Que começa a sacanagem Não quer me mamar na rua, não Vou subir pra laje, de quatro ela joga a bunda Não pica com vontade, não quer me mamar na rua, não Vou subir pra laje, de quatro ela joga a bunda Não quer me mamar na rua, não Vou subir pra laje, de quatro ela joga a bunda Não pica com vontade Não quer me mamar na rua, não Vou subir pra laje, de quatro ela joga a bunda Não pica com vontade O destino da tropa, hoje é baile de pavela Comboca a Julia nela, chama as amiga dela Um pequeno MPC em picô com as perversas Um pequeno MPC em picô com as perversas E já vem na intenção de fuder pelas vielas Tô caçando puta, tô caçando tcheca Pequeno MPC em picô com as perversas Tô caçando puta, tô caçando tcheca Tô caçando que luta, tô caçando checa Que de pequeno MPC Puta que pariu, caralho Amassa ritmo dos fluxos Eita porra, barra Tava pro baile na madruga Querendo moldar demais que mina absurda Ganhando a vaidade No beco a luz da lua Que começa a sacanar Não quer me mamar na rua Tambor subi pra laje Com a tela joga bunda Na pica com vontade Não quer me mamar na rua Não subi pra laje Com a tela joga bunda Não quer me mamar na rua Não subi pra laje Com a tela joga bunda Na pica com vontade Não quer me mamar na rua Não subi pra laje Com a tela joga bunda Na pica com vontade Com a tela joga bunda Na pica com vontade Com a tela joga bunda Na pica com vontade O destino da tropa, hoje é baile de favela Convoca a Julia nela, chama as amigadela O pequeno MPC, me brinco com as perversas O pequeno MPC, me brinco com as perversas E já vem na intenção de fuder pelas vias lá Tô caçando puta, tô caçando tcheca Tô caçando puta, tô caçando tcheca Tô caçando puta, tô caçando tcheca O pequeno MPC, me brinco com as perversas Tô caçando puta, tô caçando tcheca 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 O pequeno MPC, puta que pariu caralho Amassa ritmo dos flutu Eita porra, barra Tchau! 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 Tchau!